Não conhece a Pedra do Sal, né? Tem alguém que não conhece? Eu. É mesmo? Eu conheço. Eu pensei que vocês a conheciam. Então, eis aí, a Pedra do Sal. A Pedra do Sal. A Pedra do Sal é um monumento natural impressionante. Mas, tem aspectos aqui que eu gosto de ressaltar. Boa tarde, boa tarde. Por que o nome daqui se chama Pedra do Sal? Porque era aqui que se descarregava o sal que chegava no porto. Lembrando que, já que vocês não sabiam aqui que era Pedra do Sal, deixa eu falar, aquele lugar onde nós estávamos, lá no São Francisco da Prainha. Vocês sabem a história dali? Por que a praia vinha até ali? A praia vinha até ali. Por isso que é Lago São Francisco da Prainha. Aquilo foi tudo pra lá, foi aterrado para o caso do porto. Entretanto, diga-se de passagem que aqui, que era colocado primeiro, era colocado o sal que vinha pra exportação. E que era desembarcado ali. No caso do Balongo, depois conhecido como Casa Imperatriz, onde nós também vamos chegar. Outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Nessa pedra, depois, eram colocados os negros que vinham como mercadoria e colocados aqui, para ser observado pelos compradores. Eles ficavam em pé, né? Que os negros de canela fina iam para a lavoura. Os de canela mais grossa para serviço doméstico, porque aí tentavam que os negros de canela fina eram mais trabalhadores. E os negros de canela grossa, não tanto. Então, iam mais para o trabalho doméstico, etc. E aqui, se observava, né? Evidente, chegava perto também para ver o dente do negro, né? Se a casa dentária estava bem ou que ele não determinava a saúde. Um aspecto triste que eu chamo a atenção aqui é que os negros ficavam aqui, em pé, e eu queria fazer um exercício com vocês. Eu queria que vocês usassem de empatia e se imaginassem como esse negro, há 150, 200 anos aqui, em pé como mercadoria, pensando, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Veio para um lugar de um amigo estranho, um lugar que foi trazido da força, na marra. A sua família, que às vezes pode ter sido, poderia ter vindo junto, já estava separado. Outros que vieram naquele navio negreiro. Porque nós vemos ilustrações de navios negreiros onde os negros estão sentados, uns deitados, repostados. Isso é mentira. Eles vinham acomodados, deitados em gavetas, um em cima do outro. Ali mesmo, eles ficavam, comiam, faziam suas necessidades, aí jogavam água, com minimamente, e uma ração de farinha com água por dia. Resultado, muitos morriam. Os que chegavam doentes, eram jogados lá no cemitério, com esses novos, ainda antes mesmo de morrer. Porque eles não iam investir em saúde, em tratamento para os negros que vinham. E ali mesmo, eles definhavam até a morte. Então, essa pedra, para mim, ela carrega uma energia muito grande. que se nós nos colocávamos realmente, o pensamento tem esse poder, no lugar desses negros, nós vamos imaginar o tamanho da desesperança que eles tomavam. Então, aqui tem uma energia que hoje, a gente tenta traduzir no sentido de preservação. No sentido de preservação. Eu até quero falar aqui, assim, uma coisa, A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá. Negro, coração do rio, a pequena África, de Pantos, Angola, Minas, Cambinas e Ourubás. Sal e salário, batuque de santo que vem da Bahia, negro que canta, africanidade me disse um dia. Sal e salário, batuque de santo que vem da Bahia, negro que canta, africanidade me disse um dia. A pedra do sal é negra, a pedra do sal é negra, tem história pra contar, o samba passou por lá. Ao som de três atabaques, e ler João Alabá, dançava Tia Ciata, de Exuá Oxalá. Depois da roda João da Baiana, Dongui Ficiguinha, e nessa pedra história tem cheiro de casa e cozinha. Porque aqui, nesse espaço, muitas negras preparavam seus quitutes com o conhecimento que tinham, muitas eram Iaquequerê, assim como Tia Ciata, o conhecimento que tinham da cozinha religiosa, da cozinha do barracão do terreiro, elas trouxeram para o cotidiano, vendendo a carajé da Yansã, vendendo determinadas comidas que tinham, pratos que tinham uma aceitação. Então, aqui, nós podemos imaginar muitas dessas mulheres descendo com seus tabuleiros. Tia Ciata, por exemplo, ela alugou muito tabuleiro e roupa para que outras negras pudessem ganhar dinheiro igual a ela. Eu costumo dizer que ela é a mãe da franquia do Rio de Janeiro. É, por causa disso. Aí diz o samba, Mãe Senhora, Tia Bibiana, me ensina a sambar, a terra, a pedra do sal é negra, tem história para contar. Resistência de nossa cultura para preservar, a pedra do sal é negra, tem história para contar. Pinta o corpo, Catulo e Aoi, vamos festejar, a pedra do sal é negra, tem história para contar. Essa é a nossa pedra do sal. Se a consciência negra do Rio de Janeiro fosse um átomo, isso aqui seria o núcleo. Vamos continuar.